Jairo Deus abençoe todos vocês que participam do canal Vim entregar a mercadoria ao cliente especial Que eu não deixo de entregar as mercadorias não A menina agora bode hein Eu vendo tudo Eu vendo tudo Mercadoria E tá chegando ela aí viu Vocês que participam do canal Tá chegando aí Tá na ajuda do rabo de gordura Liga, 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 liga Deus abençoe todos vocês Um abraço a todos vocês Senta o dedo no like Fota nelas o canal Ajuda aí o negócio É abençoado por Deus E o Zé Carlos continua gordinho Gordinho pra mim não tem verão não Todo tempo é inverno E é agora que vai engordar Que tá chegando embu E tem manga também né Zé Tem muito embu A safra de manga como nunca foi visto Jaca Com força Deus é bu Olha o buchinho dele É jaca e embu Agora que tá bu Ai que vai dar Tchau 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 Tchau